Tá chegando o grande momento, vem aí, a festa dos melhores do ano. Sou Luciano Oliveira, proprietário da empresa Luciano Copias e Papelaria. Venho aqui mais uma vez agradecer a Cajazeiras e região por ter nos escolhido como a melhor empresa de fotocópias da cidade e região. Fruto de um grande trabalho, juntamente com minha esposa Ana, Beatriz e toda uma equipe de profissionais para melhor atender. E é com esse sentimento de gratidão que a gente agradece por, mais uma vez, ter sido escolhido o melhor do ano. Festa dos melhores do ano. 32 anos de tradição. Dia 5 de agosto, a partir das 19h, no Teatro Ica de Cajazeiras. Informações 839-9119-6665. Realização Diário do Sertão. Agência Plus. IMA Video.